Meus queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à minha casa, de onde, graças aos milagres tecnológicos, consigo restabelecer o nosso contato. Muito brevemente, espero eu, a Emerge poderá restabelecer as aulas, ainda que à distância, para que retomemos o nosso curso, principalmente no oceânico mundo do direito das obrigações e dos contratos. Nunca foi tão importante tratar dessa matéria. Os tempos que estamos vivendo vão exigir de advogados e magistrados um esforço redobrado, porque certamente se multiplicarão as demandas envolvendo o pagamento das obrigações pecuniárias e o cumprimento integral dos contratos. A luta entre o velho princípio da força obrigatória dos contratos, resumido na máxima latina pacta sub servanda, e o princípio da onerosidade excessiva, se debaterão cada vez mais em nossos pretórios. É evidente que muitos devedores de obrigações pecuniárias estarão impedidos de pagá-las e invocarão, certamente, se afrontados por seus credores, o fato superviniente, a circunstância de força maior representada pelo poder do príncipe que determinou o confinamento domiciliar. É preciso, portanto, que os juízes estejam atentos para as repercussões desses fatos. Da mesma maneira, muitos dos contratos bilaterais onerosos não mais poderão ser cumpridos, pelo menos em sua integralidade, diante da modificação substancial das condições econômicas do momento. Não é à toa que a teoria da onerosidade excessiva ressurgiu, depois de quase esquecida, durante o Estado Liberal Clássico, após a Primeira Guerra Mundial, com a Lei Fayot na França. A economia da Europa estava absolutamente destroçada após a Primeira Guerra Mundial e muitos não conseguiam cumprir os contratos, principalmente os de importação e compra de carvão, que era o material, na época, mais importante para a sobrevivência humana, como é o petróleo hoje. Diante dessa situação, muitos recorreram ao judiciário na tentativa de modificar as condições do contrato celebrado antes da guerra e que se mostravam agora absolutamente impraticáveis, principalmente para os compradores. Um deputado da Assembleia Nacional Francesa, Fayot, fez então a lei que permitiu aos juízes alterar as condições desses contratos. Foi assim que renasceu, após a Primeira Guerra, a cláusula, velha cláusula, é dos sequestrantes, que é a base doutrinária de todas as chamadas teorias modernas revisionistas dos contratos. Esses temas ressurgirão agora, de maneira intensa, e é preciso, repito, que vocês, principalmente quando estiverem no exercício de suas funções e se repetirem situações semelhantes, estejam atentos para essa questão. É evidente que a teoria revisionista precisa ser aplicada também com a sensibilidade indispensável aos magistrados. Esses temas, eu tenho certeza, serão o centro das nossas próximas preocupações e tenho certeza que o Judiciário Fluminense e Nacional estará preparado para enfrentar esses novos desafios. Nunca foi tão importante quanto agora que vocês estudem direito, que vocês se debrucem sobre as repercussões sociais deste momento, para que também não se contamine o Judiciário com um vírus muito mais perigoso da insensibilidade social e do desamor. Sejam todos muito felizes, corajosos, mantenham-se em casa, mas atentos aos desdobramentos destes momentos e, acima de tudo, debruçando-se sobre o estudo da doutrina tão necessária neste momento.